Terras de Vinhedo tá sendo um sucesso absoluto. Há 15 minutos de Campinas, muita gente que chega lá e fala assim que paraíso, você tem verde, você tem uma ótima localização e olha, lotes a partir de 600 metros quadrados. Quer dizer, você faz uma excelente casa, lazer pra família. E gente, é até um investimento. Pra você que de repente tá em São Paulo e falar eu não quero morar lá agora, mas eu vou investir muito bem. Sabe por quê? Você começa com uma casa de lazer, começa com uma infraestrutura, daqui a pouco você quer mudar pra lá e não sair mais de lá. Olha, há 15 minutos de Campinas, próximo tem Carrefour, Shopping Galeria, Iguatemi, tem escolas próximas, tem também, faço acesso a Roupihari, Wet n Wild, tem também aqui toda a localização que você gosta. Há 15 minutos de Campinas. E olha, o portal é muito bonito de Vinhedo, você vai ter uma super localização. Você tem aqui um bairro de alto padrão e a infraestrutura pronta, tá? Tem água, luz, asfalto, portaria, segurança 24 horas, pista de cooper, quadras de esportes, bosques. Olha, é muito verde. E lotes a partir de 600 metros quadrados. Agora, se você tá pesquisando aqui na região, normalmente, lotes, você encontra a partir de 200, 210 reais o metro quadrado. Olha, nesse lançamento, nessa oportunidade, a partir de 120 reais o metro quadrado, você já tá comprando o seu lote. A entrada, você vem negociar, eles vão dividir pra você. Agora, o legal é isso. Fazendo uma visita, você vai ver toda a infraestrutura e vai ver a oportunidade de comprar muito bem. Aqui, diariamente, tem plantão pra você, das 8 às 18 horas, na Avenida Marginal do Portal 711. Você vai passar no Portal de Vinhedo, é muito bonito. Você vai ver que cidade é bacana. E aqui, você vai ter o atendimento, diariamente, das 8 às 18. Pra mais informações, o telefone é o 019-3876-1999. 3876-1999. Realização Mamoré e Vendas Cardoso. Não perca essa oportunidade. Quer investir muito bem ou morar bem? Você vai encontrar aqui, Terras em Vinhedo.